de um caso de abuso por parte da PM dentro do Uzi. Aline, mais um assunto envolvendo a polícia, agora dessa vez a polícia militar, né? Conta pra gente o que foi que aconteceu. Pois é, Bruno, mais um caso polêmico envolvendo policiais, desta vez, como você disse, a polícia militar de Sergipe. Isso aconteceu ontem à tarde lá no Hospital de Urgências de Sergipe. E a gente tem três versões aqui. A versão da família da vítima, a versão do hospital e também a versão da polícia militar. Eu vou pedir pra soltar as imagens, pra gente ver, porque olha só, a situação é grave. Olha o que aconteceu. O cidadão chega pra fazer um atendimento. O Franklin chegou, o paciente é o Franklin Andrade Silva, de 48 anos, chegou a... De 40 anos, perdão, chegou à unidade pra ser atendido reclamando de dor. E aí acabou desse jeito aí agredido. Vamos acompanhar as imagens. Inclusive tem um áudio da mãe dele falando sobre o que aconteceu. Esse rapaz que a polícia tá batendo, o nome dele é Franklin Anderson da Silva, ele tem 40 anos. Ele hoje foi pro Uzes, uma hora da tarde, com bastante dor. Aí ele foi gritar, porque tava com dor. Os guarda-sacel chamou os policiais, não sei pra quê. Ele, de vez de ajudar, foi agredir. Agredir o meu filho. Depois, olha, é triste, é muito triste uma situação dessa. Eu não sei o que tá acontecendo, não. É mata o povo, bate no povo. Esses policiais, como é que pode um policial ficar dentro de um hospital de urgência, como o hospital de Sergipe, e agredir uma pessoa porque tá com dor, porque tá gritando com dor? Ele chegar e bater na cara, isso é um absurdo. Viu, essa voz aí que vocês ouviram é da dona Vera, que é mãe do Franklin, ela revoltadíssima. Eu conversei com ela mais cedo, ela falando que tá indignada, porque, como ela disse também, né? Como é que pode uma situação dessa? Ele chegou pra ser atendido com uma dor, saiu com mais dor ainda, porque levou pancada no rosto da polícia militar, do policial que estava lá, e foi chamado pra contê-lo. Eu conversei com a assessoria de imprensa lá do Hospital de Urgências de Sergipe, a informação é que o paciente chegou por volta das 13h50 da tarde, se queixando de dor, pediu pra aguardar, de acordo com a classificação de risco dele ali, já que o hospital dá a preferência da prioridade aos casos mais graves, mas ele teria ficado ansioso e, segundo a assessoria do hospital, chegou a chutar na porta do consultório médico. Dessa forma, os vigilantes que estavam no local pediu pra ele se acalmar, ele não se acalmou, chamaram, então, os policiais militares e acabou da forma que a gente viu. Eu vou pedir mais uma vez pras imagens continuarem na tela, porque a situação é grave, a gente tá falando, desde o começo da semana, sobre o Clau Tênis, que morreu aí durante uma ação de policiais civis, e agora a gente tem uma agressão de policiais militares dentro do hospital, dentro de um hospital, pra um homem que estava com dor, né? Foi buscar atendimento e acabou sendo agredido. Eu conversei também com a assessoria da Polícia Militar, e a informação é que o comando não compactua com ações desse tipo, né? Que não concorda com isso aí, que vai investigar, vai tomar todas as medidas necessárias pra identificar quem são esses policiais, pra saber o que ocorreu ali, precisa ouvir os policiais, precisa ouvir a família, mas a PM também orienta que, pra que isso aconteça, a família precisa, a vítima precisa registrar a ocorrência, procurar uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência, procurar a ouvidoria da Polícia Militar pra registrar, pra formalizar essa denúncia, e aí sim a corporação pode agir, tomar todas as medidas cabíveis, todas as providências que o caso merece, né? Porque é um caso que merece bastante atenção, não só da Polícia Militar, de todos, uma denúncia grave, um homem, eu volto a repetir, um homem agredido, a imagem é forte, mostra aí o policial batendo no rosto, três policiais cercando o paciente, ele fica coado depois, encostado ali na recepção, para o que parece ser uma recepção, outras pessoas olhando, uma pessoa filma e mandou essa denúncia pra gente. Então, um caso grave que merece sim ser apurado, Bruno. Verdade, com certeza, né? Mais um caso envolvendo aí a polícia essa semana, complicado. Aline, daqui a pouco você volta com mais informações. Pessoal, e antes, o nosso consultor aqui, o Coronel Maurício Yunis. Coronel, boa tarde. Boa tarde. Coronel, me tira uma dúvida. O que é que tá acontecendo, né, com os policiais? Uma cena como a Aline acabou de mostrar, né, uma agressão de um PM. Será que é a forma de trabalho, as condições de trabalho que estão dando pra esses policiais, tá sendo um reflexo disso? É, Bruno, você fez a colocação. Isso é um reflexo da atividade policial. Se o policial civil, o policial militar, ele não tiver a estrutura necessária pra realizar as suas atividades, ele acaba, de forma errada e equivocada, passando todos esses problemas para a sociedade, ao qual ele deveria estar servindo e protegendo. Então, é um grande problema que enfrenta a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, é uma realidade que já vem há anos se passando e não se buscando uma solução para este tipo de situação. Então, precisamos, mais do que nunca, valorizar os bons policiais. E aquelas situações que houverem agressões, excessos, aqueles precisam ser punidos para que o bom policial, ele possa, cada vez mais, ser valorizado pela sociedade. A sociedade sergipana, ela tem, sim, um carisma por suas instituições policiais. Mas, também, da mesma forma, ela deseja que as instituições tomem as medidas legais contra aqueles que fazem os abusos, os excessos. Então, por isso é que nós precisamos, cada vez mais, a solução desses problemas e desses fatos. No caso aí do hospital, eu não tenho a menor dúvida que a instituição Polícia Militar, através de sua ouvidoria e através da corrigedoria, vai, sim, instaurar o inquérito policial militar para apurar os fatos e esses militares que, se porventura, tiverem culpa nos fatos, eles vão ser sancionados, sim. Até porque todos esses inquéritos policiais militares, eles são encaminhados para a justiça. Então, terão sempre o crivo, tanto do Ministério Público e a decisão final da justiça nessas situações. Então, a estrutura, ela está montada. Precisa-se sempre que a sociedade procure, através da ouvidoria ou através da própria corrigedoria, buscar, levar as imagens. A pessoa que sofreu essa agressão, ela possa realizar o seu termo de declaração, que os policiais também possam prestar o seu termo de declaração e, ao final de tudo isso, ser encaminhado para a justiça para um parecer final. Porque a justiça militar, ela estará isenta para dar a decisão final de punir ou não punir, que compete exclusivamente à justiça. Tá bom, coronel. A gente ainda vai falar sobre outro assunto, de um assalto a um posto de combustível lá na cidade de Graco Cardoso. Mais um posto.